Eu tenho imagens da Letícia Roberta Gasparini de 23 anos de idade. Cuidado com essa mulher, hein? Cuidado com essa mulher. E eu não sei quanto tempo que essa mulher vai ficar presa, mas essa mulher é perigosa. Ela foi presa na Operação Predadoras, uma operação importante desenvolvida aí pela Polícia Civil. Para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, essa Letícia, que é conhecida como Predadora, ela atraía as pessoas de idade. O foco dela, o objetivo dela era simplesmente pegar as pessoas de idade. Essa que você vê na imagem. Olha a carinha dela. Agora ela está presa. Não sei quanto tempo ela vai ficar. Sabe o que ela fazia? Eu vou contar para vocês. Depois eu vou trazer um trechinho do vídeo. É, então vamos fazer uma coisa. Estão me orientando aqui no seguinte. Vamos ver o que ela fala, o que ela fala, e você vai saber como é que essa mulher agia. E eu dou os detalhes daqui a pouquinho. Solta aí o que essa mulher apronta. Você que abordava, então, os idosos, como é que funcionava? Não, eles me abordavam. Os idosos te abordavam? É, eles me paravam. Como que era? Perguntava como que eu, se eu saía, se eu fazia programa, eu falava que sim. Você acha que a polícia vai acreditar nisso, Letícia? Ah, não sei, né? É uma tentativa. É uma tentativa, vamos tentar, né? Vamos tentar. Já tentei 50 vezes, não vai ser agora que eu não vou tentar, né? Quantos homens foram? Ah, e aí eu não sei, né? Se eu for contar quantos... Ô, Letícia, e quanto tempo você fazia isso? Dei dos meus 14. Dei dos 14 anos? Aham, tenho 23. Mas vem cá, agora esse esquema que você fazia, de abordar, pedir carona, já rolava há quanto tempo? Desreconheço, eu nunca abordei. Eles que me paravam. E das outras vezes que você foi presa? Por que que foi? Por extorsão, mas sem provas. Então quer dizer que você já foi presa por extorsão? Fui, mas fui absorvida. Por que que você só fazia programa com idoso? Porque só eles que pagam. Eles pagam caro, né? Eles pagam, lógico. Então geralmente quanto custa um programa seu? R$ 1.500. R$ 1.500. Com certeza. Ô, Letícia, você tá bem de vida, então? Não. Pior que não. Não consegui fazer nada. O que que você faz com esse dinheiro? Eu gasto, então. R$ 1.500? Que ela se diz garota de programa. Alvo dela, pessoas de idade. Diz que os senhores, os vovôs, eram o alvo principal dela. Ela foi presa com uma outra pessoa que também tem envolvimento aí nessa história. Diz que ele não tem nada a ver com a história. Foi achado droga. Eu tenho a entrevista dele já? Pronta no nosso Cidade Alerta? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte pra vocês entenderem. Ela, ela via os idosos, pelo menos, era assim que a polícia denominada a ação dela. Abordava o idoso e falava, sabe o que que é? Eu tô precisando de uma carona. O senhor não pode me dar uma carona? Aí esse pessoal de idade, aquele pessoal que fala, poxa, vida minha, essa jovem, deixa eu ajudar essa jovem. Aí colocava ela dentro do carro. Só que quando ele tava no meio do trajeto, ela virava e falava, ou você me paga, ou eu faço um escândalo aqui e não sei o que, e tarará. O que que acontecia? Os idosos, com medo, muitas vezes acabavam pagando dinheiro. Põe a reportagem no ar. Letícia Roberta Gasparini, de 23 anos, era a predadora, de acordo com a polícia. Letícia, ela foi presa na casa dela, na cidade de Barrinha, e levada para a delegacia de Ribeirão Preto. A mulher estava bem à vontade e tentou se defender. Letícia disse que é garota de programa. Eles me abordavam. Os idosos te abordavam? É, eles me paravam. Como que era? Perguntava como que eu, se eu saía, se eu fazia programa, eu falava que sim. Entendeu, Ilma? E eu também não sou obrigada a vender meu corpo de graça, não ponhava arma na cabeça deles, nem ameaçava, eles me davam porque queriam. Imagens de câmeras de segurança mostram como funcionava o golpe. Essa é a Letícia. Ela aparece andando no estacionamento de um varejão em Ribeirão Preto. De repente, um idoso sai do estabelecimento e vai até o carro. Letícia se aproxima e pede uma carona. Ela conversa com o idoso e faz um sinal para indicar onde precisa ir. O idoso coloca as compras no banco traseiro e os dois entram no veículo. Segundo a polícia, Letícia abordava idosos em supermercados. Ela pedia carona até o centro da cidade e, no meio do caminho, começava a extorsão. Durante o trajeto, ela passava a ameaçar dizendo que se as vítimas não comprassem o que ela queria, o que ela quisesse, ou se as vítimas não transferissem dinheiro para ela, ela ia fazer um escândalo, ia tirar a roupa, ia rasgar a roupa, ia se filmar, ia postar nas redes sociais e dizer que ela tinha sido estuprada. Segundo as investigações, Letícia aplicou 11 golpes em idosos de 73 a 79 anos e movimentou R$ 26 mil em dois anos. Eu estava com essa investigação há três meses, mas o inquérito, a investigação já estava em andamento há seis meses. Outras duas mulheres foram presas. A mãe de Letícia, que guardava em casa os produtos comprados pelos idosos, e uma amiga de Letícia, que emprestava a maquininha para passar os cartões de débito ou crédito dos idosos. Elas vão ficar presas por cinco dias, que é o período da prisão temporária. Se as investigações evoluírem a contento, eu vou finalizar o inquérito e pedir a prisão preventiva. Se elas não colaborarem, as investigações não puderem prosseguir da forma como esperada, eu vou representar para que as prisões sejam prorrogadas e a gente vai continuar as investigações. Durante a operação, a polícia encontrou drogas na casa de Letícia. Gabriel, aparecido cordeiro de 32 anos, estava na residência e disse que era o dono do entorpecente. Em seguida, a polícia fez buscas em outro local e encontrou 400 pinos de cocaína e caderno com anotações da contabilidade. Eu não vendia droga. Essa droga não é minha, eu guardava, entendeu? Letícia é bastante conhecida em Barrinha por cometer crimes de extorsão. Mas, dessa vez, vai tentar convencer a polícia que é uma profissional do sexo e que tem direito de receber pelo programa. Coisa de R$ 2.500, R$ 3.000. Lógico, com certeza. E esse era o valor do programa? Eu sou cara. Passava, eu tenho máquina, dividia até em 50 vezes. Você só faz programa? Só programa. Os idosos entravam lá porque eles que te abordavam, eles que te queriam. Eles que me queriam. Como é que é a história aí? Quanto que ela vale o que ela falou? Que é ela, ela se valoriza. Ela falou. Eu sou cara. Sou cara. Eu estou valendo R$ 2.500, o meu corpo. E divido em 50 vezes. Ela está fazendo uma chacota aqui do tamanho do mundo. Isso é uma zombaria que eu vou te falar, né? Você que está me vendo em casa, o senhor é a senhora. Está achando um absurdo, né? O mais absurdo é se essa justiça não colocar essa mulher na cadeia e deixar ela fazer os parcelamentos dela de onde ela tem que ficar. Lá nas grades, né? Atrás das grades. É impressionante. Olha a cara dela aí, ué. E pegava as pessoas de idade, porque vocês sabem disso. As pessoas de idade, elas são, elas acreditam mais nas pessoas, né? Sabe? Então ela vai. Ela pediu ajuda para entrar no carro, ela entra. O idoso acha que está fazendo uma boa ação. Imagina, uma menina, né? Ah, coisa nenhuma. Dá uma olhada, dá uma olhada no que o parceiro dela aí fala agora na entrevista que deu para a nossa equipe. Põe no ar aí. A polícia encontrou droga com você? Não, comigo não. Encontrou, foi no terreno ao lado. Só que, como a casa era vizinha lá, eles falaram que a droga era minha. Mas só que invadiram uma casa lá, achou droga lá. Só que eu não vendia droga. Essa droga não é minha, eu guardava, entendeu? Você é o que dessas mulheres? Não, eu sou amigo dela. Você é amigo da Lidia. Sou. Para quem que você guardava essa droga? Isso aí se falar, você sabe, né, amigo? Aí depois complica até a minha vida, a minha família. Então você achou que as drogas estavam no seu poder guardando para um traficante, é isso? Sim. Há quanto tempo você guardava essa droga? Uns duas semanas. E tinha o que lá? Tinha cocaína só. E aí você guardava e a pessoa depois ia lá para comprar essa droga? Como é que funcionava? Não, esses negócios não é bom ficar falando em detalhe, porque acaba a vida da gente. Está com medo? É, está bom, mas fica tranquilo. Está com medo? Na paz. Quando você pensou em guardar essa droga, você não pensou que poderia terminar assim? Eu não pensei, lógico que pensa, né, doutor? A gente não pensa só no bem, né? Pensa no mal também. Mas e agora, hein? Agora eu vou ter que pagar, né? Pelo correio que eu fiz. Já foi preso? Já. Pelo que, né? Foi do tráfico. É. Então o cara conhece bem, que dupla, hein? Uma ali que olha de um jeito, né? Zombando da justiça e o outro ali meio que, já fui preso e tal, mas ele conhece o sistema, já sabe exatamente como as coisas funcionam. Agora, essa aí, vou te falar, hein? Predadora é perigosa. Cuidado, porque se ela sai da cadeia aí, avisa os vovôs isso aí, porque, pelo amor de Deus, hein? Justiça, mantenha essa mulher presa, pelo amor de Deus.